fala galera do youtube tudo bem com vocês eu sou eric e vamos para mais um vídeo no canal galerinha o vídeo de hoje aí mano vai ser um vídeo legal né eu espero que seja legal né espero que seja um vídeo legal espero que seja um vídeo muito divertido espero que vocês gostem né eu queria falar pra vocês aqui que eu estou com o amor o amor bugado né o amor que é o spike mano meu spikezinho mano ele fica assim pessoal por causa do chroma tá não estranho tá assim por causa do chroma mas o amorzinho cara eu fico muito feliz estou com a Gertrude Gertrude que é a nossa geminha mano e o caveirinha tá logo ali ó olhando pra você mano caveirinha tá olhando se você não deixar o like o caveirinha vai te pegar hahaha é isso aí pessoal mano sejam todos bem vindos aí mano a mais um vídeo mano se encerrou a temporada hoje então vamos ver qual vai ser nosso prêmio aí quanta quantas gemas quantas gemas não quantas pontos estrelares nós vamos ganhar eu espero que esteja bastante mano vai começou vem papai mas mais mas mais 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 oh 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 não conseguimos nem o suficiente pra comprar uma mega caixa papai Poxa, cara Mas 1.300 tá ótimo, família Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo Perdi bastante troféu Já olhei no Brava Status Eu tô com 6.000 16.338, se eu não me engano Tô mesmo 16.338 Tamo aí com 5.776 Pontos estrelares, mano Família, eu queria começar esse vídeo Mandando um recado para vocês, mano Para todos vocês Hoje não vai ter live Eu iria fazer uma live de Clash Royale Mas eu não tô bem, mano Eu não tô bem para fazer live, mano Eu respirei um pouquinho Faz o tempo que eu tô parado aqui Para gravar esse vídeo E eu consegui juntar a força Para poder estar gravando ele Como todos vocês sabem Minha escola foi diagnosticada Com Covid-19 Vocês sabem que tá tendo epidemia aí no mundo Minha escola foi diagnosticada Com essa doença E eu peço que aparentemente Eu peguei, tá? Não vou falar que é 100% Com certeza Aparentemente eu peguei Porque acordei mal desde ontem Acordei ruim Tô com a garganta ruim Doi de cabeça Só não deu febre ainda Mas tô com dor no corpo todo Só não deu febre ainda E, mano Aí juntou, mano Com dor de dente Dor de ouvido Tá doendo muito Tá doendo muito meu ouvido Eu não vou conseguir escutar música Eu gosto de fazer live Escutando música E trocando com vocês Ainda tem um diga ainda Se você não é membro Vire membro Para você poder usar a diga E tem um diga ainda, cara Que fica no meu ouvido Direto falando E com dor de ouvido Não vai ter condições Se eu abrir uma live Talvez eu abro uma live Deitado no celular Deitar na cama jogando E preste pouca atenção No chat, tá? Mas talvez eu nem abra, mano Então, mano Se vocês puderem Se vocês quiserem me ajudar Mano Compartilhem muito esse vídeo Mano Que vai me ajudar muito Se você não é inscrito Mano Se inscreva no canal Que, mano A inscrição vai ajudar muito Tamo rumo aí A 10 mil inscritos E eu conto com vocês Mano Conto com vocês E o meu amorzinho bugado também Mano Meu amorzinho bugado Eu conto com vocês também E vamos lá, pessoal Vamos lá Ver o que que nós temos Na loja, mano O que que nós temos Na loja aí Para tá É Resgatando aí, né Vamos ver se tem Alguma coisa grátis Aqui, boa Mano Tem uma caixa grátis, mano Uma caixa grátis Deixa eu virar o celular Uma caixa grátis, mano E Pode ser que venha Um brawler, mano Falta o brawler lendário Nessa conta O brawler lendário E o Sprout, mano Só isso Vamos ver aqui Se vir um brawler lendário Cara, vai ser sensacional Dois itens, mano Hum Nem brilhou Tá E também tem os Poder e trela, né Poder e trela Os acessórios Para pegar aqui Tá Tô com 46 Pra ocupar mais pontos Com o Gale Aqui Mano E sem mais enrolação Mano Vamos lá, mano Abrir essa caixa grande E abrir Essa mega caixa Vamos ver se eu vou conseguir Alguma coisa, mano Eu espero que eu consiga Né Eu tô esperançoso Que vai vir E mano Cara Me ajuda o universo Me ajuda, né Três itens, família Talvez não venha É O ponto de poder De todos os brawler Que falta pegar Boa, mano Agora vamos pra mega caixa Né, mano A mais importante A mega caixa Eu vi que Mano Geral Tá ganhando item Hoje na mega caixa Eu também quero ganhar Mano Então vamos lá Três itens, mano Não vai vir Não vai vir, mano Cara Vai vir Vai vir sim Eu devo ter pegado Todos os pontos De poder Da Jack, cara Mano Vai vir Mano Cara Eu não consigo, mano Cara Se viu lendário, mano Se viu Todo mundo pegou Coelho na mega caixa Mano Todo mundo pegou E eu vou pegar também Cara Eu tenho fé Ai meu Deus Vamos lá Coração Ai 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 O acessório Do Eugênio Mano Tá bom Tá bom Família Tá bom Tá bom Tirar um print Aqui, né Eu nunca compartilho Meus prints Mas vou tirar um print Certo, família Mano Nessa conta Mano Foi isso Daí Oh, mano Esqueci de ser o código Do Ed Família Família Quem não apoia o Ed Mano Apoie o Ed Toda semana sai Eu sempre esqueço de colocar É, mano É isso aí Cara Eu vou aproveitar As moedas que eu comprei Pensei que eu tinha maximizado ela Mas não me maximizei ainda Certo Pegar aqui Ó Vamos upar o nosso Nosso Gale Boa Boa Boa, mano Todas vezes aqui no primeiro Não poder 4 É isso aí Então vamos lá, pessoal Vou trocar de conta Ó A mensagem aqui deve ser do clube Não Não precisa trocar de conta agora Poxa Preciso pegar ali Resgatar o vestidiário Vamos É, tá ligado, né Deixa eu ver as missões que eu tenho aqui pra fazer nessa conta aqui Ele sabe 30 mil pontos de saúde com pouco Cuidado com 12 inimigos com pouco Tá fora Tá fora Vamos lá Vamos pra conta secundária Vamos ver quantos pontos Poder estrela Ah, não ganhei nada aqui É só uma caixa grande Eu não maximizei nenhum brawler aqui, mano Caixa grátis Tá ótimo Não ganhei nada Como sempre E aqui A caixa grande Vamos ver Não ganhei nada Agora vamos ver aqui as missões Pode fazer 12 mil com 8 bits E bastante dano com a Piper Beleza Beleza Vamos pra terceira conta Ó A terceira conta aí, ó Tá melhor que a segunda, hein Vem 70 Boa Dá pra ver uma caixa grande também Essa aqui é a possibilidade de vir brawler, mano É maior que a outra Deixa eu ver as missões Vem ser 3 partidos em pique-gema Derrote 12 inimigos Em combate solitário Tá ótimo também E 80 Duplicado de ficha E vamos abrir aqui a caixa grande, mano É, família E aí Não veio nada Não veio nada Não veio nada pra faca Não veio nada Peguei o acessório E Sai do bom tamanho, cara Deixa eu trocar pra minha conta principal Novamente E vamos lá, família Abrir aí aquela caixa grande e tudo mais Eu tenho os itens aqui na Vai ser resgatado ainda Que eu vou fazer um vídeo ainda Sobre isso aqui Tem a skin do game comerciante E a missão ainda é derrotar 12 inimigos Com o bui E ressalve 30 mil pontos Saúde com pouco Mano, vamos pegar o pouco aqui Então Preguiça pra procurar Tá, e vamos usar aqui Deixa eu ver o combate Qualquer Cara, fica aí da uma boa Jogar com ele, mano Não Jogar futebol É, vamos lá Vamos restaurar aqui Os 12 mil pontos Saúde com ele Os 30 mil pontos E vamos ver o que que rola Né, família Vamos ver o que que rola Essa partidinha aqui com ele Esse aqui é o melhor Wi-Fi da casa, família Por isso que eu quis gravar aqui Isso, me dê dano Me cura Ah, mano Meu parceiro tá FK, mano Boa, boa Joga, rola Joga a bola, rola Joga a bola, rola Não Não Não, rola Boa Hum, jogou urso Me cura, me cura Vai, 8-bit Se cura Boa, boa Boa, boa Boa Toma Matei Ah, matei Boa É, 1-0 1-0 1-0, família 1-0 Daquele jeito 1-0 Ah, pra me curar Pra curar Pra me tomar Tomar dano Morri, cara Morri Não é pra me ter morrido Tá, a roda vai arregaçar Todo mundo ali Beleza A roda fez double kill Dá pra ganhar Então Dá pra ganhar Ah, não deu Não foi dessa vez Não me mate Não me mate Não me mate Eu preciso me curar Preciso me curar Curei 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 Vamos lá, hein Mas esse corvo vai pular Que eu tô ligado Não pule em mim O corvo Pulou Sabia que ele ia pular Mas não tinha como Ah, tá acabando aqui A partida, família Vamos ganhar, mano Vamos ganhar Vamos ganhar Ó, vou matar o corvo Matei Já era Só segurar Dez Nove Oito Vai, rosa Boa, família Boa Ganhamos, mano Ganhamos Quanto de cura Que nós fizemos Deixa eu ver aqui Caraca Quase fizemos A missão de primeira Mano Quase mesmo Quase Mas aí pegamos aí O patamar Quarenta e cinco Olha Já tem duas Mega caixa Pra gente abrir, mano Duas mega caixas Pra gente abrir Mas é isso aí, família É isso aí, mano Eu vou encerrar o vídeo Por aqui, mano Desculpem Por não ter Live hoje, mano Me desculpem mesmo De coração De coração Agora são Sete e quarenta e três Eu vou editar esse vídeo aqui E vou postar ele Umas oito e meia Nove horas no máximo É Só vir, mano Postar esse vídeo meu Pra me desculpar Falar que Eu não tô bem, mano Pra tá fazendo live É Me desculpe mesmo E não esquece de deixar o like, mano Se não deixar o like A caveirinha ali vai te pegar Não é nem eu que vou te pegar Que vai te pegar a caveirinha Então Não esquece de deixar o like, mano Muito obrigado Quem assistiu até aqui Eu sei que quem assistiu até aqui, mano É Da família, mano Muito obrigado mesmo É Não tô bem, mano Não tô bem mesmo Se eu estivesse bem Eu estaria aí Fazendo a live com vocês Mas Não vou descansar Né Fez bem pra vocês Aí Ou felizmente pra mim Não sei Né Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Novamente Novamente mesmo Muito importante Valeu Falou E fui Tchau 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 Se inscreva no canal.